Ele voltou, Gerard Moss, o aventureiro que enfrentou os quatro cantos do planeta em pequenos aviões. Agora, Gerard vai dar a volta ao mundo duas vezes, sem sair do Brasil. Calma, ele explica. Durante 12 meses, eu vou visitar o Medirágua em cada um desses mil pontos desse mapa. Esse equivalente a duas voltas do mundo. Com este hidroavião anfíbio, o piloto aventureiro vai colher a amostra de água dos principais rios, lagos e reservatórios do país. Esse é um laboratório aéreo, único no mundo. Inventando aqui no Brasil, você tem aqui no meio um reservatório que leva uns 3 ou 4 litros. E depois disso, a água vem dentro desse carrossel e cada uma dessa garafinha vai ser conservada e levada de volta para a análise mais tarde. As amostras de água não vão apenas mostrar a composição química e biológica, mas também de onde vem a chuva que forma nossos recursos hídricos. O mundo inteiro está de olho na gente porque temos 12% da água de superfície do mundo. Cientistas calculam que dentro de 15 anos pode faltar água para duas em cada três pessoas do planeta. Então é importante que o brasileiro saiba que essa água é nosso futuro. É mais importante que petróleo, que minério, que muitos recursos, na verdade, a água é o recurso mais importante que nós temos. Nesta aventura, Gerard Mosse não vai sozinho. Tem milhares de dados a coletar, a organizar. E não tem ninguém melhor que a magra para fazer isso, então, esse é claro. Vou fazer um registro fotográfico de toda a exposição. Além disso, vamos ter que controlar cada pouso, cada coleta, registrar onde que é, para não fazer confusão depois de que a amostra foi coletada, em que lugar. O casal Mosse decolou esta semana do Rio de Janeiro, base do projeto Brasil das Águas. Durante 12 meses, vocês vão viajar comigo, dentro da aeronave, visitando os lugares mais deslubrantes do Brasil, o Mundo de Água. E, no mesmo tempo, vou passando dicas para vocês, para economizar água em casa, para dar mais valor e preservar esse bem mais rico que nós temos, água doce.